A coisa tombada não poderá sair do país, se não por curto prazo, sem transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 14. A coisa tombada não poderá sair do país, se não por curto prazo, sem transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.